Estamos no território dos maiores animais da Terra. Durante muito tempo, eles estiveram na mira de caçadores de toda parte do mundo. Agora, o safari é outro. Câmeras apontadas para a savana. Nosso alvo, os Big Five, os cinco grandes. Leão. Elefante, leopardo, rinoceronte e búfalo. Não que fossem os maiores entre tantos gigantes da selva, mas eram eles os mais difíceis de serem caçados. Justamente por isso, acertar um deles era como ganhar um troféu. Mas agora, quanto vale um momento como esse? Flagrar um leopardo desfilando bem no meio da estrada. O leopardo vive livre nas reservas particulares e nos parques nacionais da África do Sul. Somando a área do Parque Kruger, com as reservas em torno dele, são três milhões de hectares. Nesta imensidão da savana, povoada pelas feras, a moeda de troca é o turismo. A economia do país depende disso. Os guias que trabalham aqui conhecem o comportamento dos animais e são treinados para manter as pessoas em segurança. Jason, o guarda-parque, nos conta que a lei obriga a andar armado quando se está a pé, nas áreas abertas, no território dos cinco grandes. Neste caso, sempre que descemos dos carros, é preciso levar um rifle. Ele trabalha aqui há oito anos. Nunca precisou atirar, mas já levou um baita susto. Jason estava com um grupo de turistas quando atolou num areal. E desceu do carro. Ele não percebeu que tinha companhia. As pessoas fizeram sinal para ele olhar para trás. Eram cinco leões. Por sorte, eles não se sentiram ameaçados. Depois de alguns instantes, simplesmente partiram. Os leões têm hábitos noturnos. Durante o dia, eles ficam assim, dormindo, descansando. Tem sete aqui reunidos. Neste grupo, machos e fêmeas nem se importam com a nossa presença. É à noite que eles se movimentam mais para caçar. O urro do leão é emocionante. Ele vem na direção do nosso carro. O rugido selvagem é apenas uma forma de comunicação com outros leões que estão na área. Ele passa bem perto. Sem perder a majestade, caminha entre os carros e some na escuridão em busca do seu bando. Mas se até o rei das selvas está ameaçado, imagine o perigo que os outros animais estão correndo. Os elefantes, até hoje, são muito caçados pela retirada das presas de marfim. Esse material, usado para fazer enfeites, é vendido a peso de ouro. Mas nesta área protegida, a manada está cercada de cuidados. Agora, você vai conhecer a história de uma família muito diferente. Esse é o Jabulani, o símbolo dessa região. Foi resgatado com quatro meses de idade. Estava atolado no lamaçal. Não conseguia sair. Criado com mamadeira. Hoje está com 22 anos. E Jabulani, vocês lembram, era o nome da bola na Copa de 2010. A palavra Jabulani significa alegria. E foi uma grande alegria quando os tratadores conseguiram resgatar esse animal tão grande na época que ele era apenas um bebê de quatro meses. Na época, os grupos selvagens não aceitaram o pequeno órfão. E ele acabou voltando para sua família humana. Esses animais não gostam de viver sozinhos. Foi aí que chegou a notícia de que elefantes órfãos do Zimbábue seriam abatidos porque não tinham mais onde ficar. Surgiu então a ideia de reunir uma manada para incluir Jabulani. Sem nenhuma garantia de que eles poderiam se entender, montaram uma grande e arriscada operação para reunir os elefantes. Eles não fizeram a longa jornada do Zimbábue até a África do Sul sozinhos. Os tratadores também vieram de lá para garantir que os laços de afeto não se rompessem. A matriarca do grupo logo aceitou o Jabulani. Só então o significado do nome dele passou a fazer sentido de verdade. Uma alegria. São 26 tratadores e o vínculo entre eles é muito forte. Jabulani é querido por todos. Tiger sente um carinho profundo pelos elefantes. Ainda era menino quando os pais dele morreram no Zimbábue. Tiger e os irmãos mais novos ficaram órfãos. com apenas 14 anos era o responsável por cuidar de todos. Ele se sente parte da família que estes elefantes formaram junto com os outros tratadores. Todos os dias eles cuidam da manada. Há elefantes selvagens na reserva. Mas é preciso mantê-los separados. Eles não querem que os grupos se confrontem. Mas é muito importante que a gente compreenda o comportamento desses animais. Ainda há muito para aprendermos nestes santuários da vida selvagem. A savana africana está de luto pela matança dos rinocerontes. Pelas últimas estatísticas cerca de três animais são mortos por dia pelos caçadores ilegais para retirar e chifres que valem mais do que ouro, diamante ou cocaína no mercado negro asiático. Neste ritmo de matança o rinoceronte pode desaparecer para sempre. Vamos acompanhar uma caçada. Mas essas armas estão sendo preparadas para salvar os rinocerontes. Mike é o veterinário que é responsável por essa operação. Ele é quem vai dar agora a orientação onde nós podemos chegar e também é quem vai dar o tiro no rinoceronte. Ok, Mike. Mike nos orienta a não tocar nos dardos. Ele vai atirar no rinoceronte com um sonífero poderosíssimo M99 produzido na África do Sul. E alerta uma gota dessa substância que faz o gigante adormecer é suficiente para matar um ser humano. A dose desse tranquilizante é 10 mil vezes mais potente que a morfina. Mas o rinoceronte é um dos maiores mamíferos terrestres. Para um animal como ele o efeito é apenas sedativo. em terra firme profissionais treinados para esse tipo de caçada em busca dos rinocerotes. No ar uma visão privilegiada para encontrar os animais que vivem nesta região. O rastreamento nos leva até o primeiro rinocerote. O tiro certeiro logo começa a fazer efeito no animal. Foi atingido pelo dardo e está cambaleante caindo à margem da estrada. O veterinário está vindo já aproximando dele e o carro de apoio também. Em segurança a equipe se aproxima. ele está passando uma venda agora nos olhos do rinocerote. Eles examinam o animal e coletam amostras de sangue. Mas o objetivo principal desta operação é o corte do chifre. Para isso usam uma motosserra. Cris, o coordenador do projeto explica que cortar o chifre é como cortar uma unha. Não dói e volta a crescer. Em oito meses já estará grande o suficiente para repetir o procedimento. O material retirado é levado para um cofre bancário em absoluto sigilo. Mantendo o rinoceronte assim ele deixa de ser um alvo para os caçadores ilegais. A equipe termina o trabalho e Mike aplica agora um estimulante no rinoceronte. Assim ele se recupera mais rápido. Depois disso o veterinário tem poucos minutos para sair dali. Logo o rinoceronte vai se levantar. Nesse momento ninguém pode estar por perto. A reação dele é imprevisível. O helicóptero levanta voo e parte em busca de outros rinocerontes. Como já fizeram esse trabalho aqui meses atrás eles sabem quantos vivem nesta propriedade e repetem o processo durante toda a manhã. desta vez são dois atingidos pelos dardos. Em 2016 foram mortos 1.054 rinocerontes na África do Sul por caçadores ilegais. Em 2017 foram abatidos 1.028 animais. Diminuiu mas não dá nem para comemorar porque a diferença é de apenas 26 animais. e a matança continua. Há três dias foi morto um rinoceronte numa reserva perto daqui. Os rinocerontes usam o chifre para a defesa e na disputa contra outros machos no ritual do acasalamento. O corte é mesmo uma medida extrema um método discutível mas que foi autorizado para proteger a espécie. ver um rinoceronte adulto com chifres deste tamanho é uma raridade. Este aqui está bem escondido sob o olhar atento dos guardas de uma reserva particular. Nós conseguimos chegar ao lado de um macho dominante um rinoceronte com mais de duas toneladas de peso. Ele tem dois chifres que podem ser avaliados em mais de dois milhões de dólares. Os compradores são milionários asiáticos que exibem o raríssimo chifre do rinoceronte como símbolo do poder. O chifre é também transformado em pó e vendido como medicamento. Teria também poder afrodisíaco mas a ciência não confirma nada disso. Há poucos meses a China voltou a autorizar o comércio de chifres de rinoceronte após 25 anos de proibição. Apesar das restrições para a venda a grande preocupação é com o aumento do tráfico e da ação de caçadores. Um orfanato secreto no meio da savana. Como os sul-africanos cuidam dos bebês rinocerontes que perderam as mães para os caçadores. Daqui a pouco. Os rinocerontes estão em risco de extinção. Para proteger os animais formou-se um verdadeiro exército. O piloto da patrulha anticaça diz que todos os dias sobrevoam as reservas. Quando avistam qualquer sinal de perigo para os animais disparam um alerta. E as equipes de terra entram em ação. A patrulha canina está sempre pronta para agir. Nós estamos acompanhando o treinamento de uma patrulha que parte à procura de caçadores. Esses são os cobaias. Eles estão armados. Agora vem a patrulha com o cachorro que é treinado para encontrar armas de fogo. Ele vai seguindo o rastro, farejando. E assim já encontraram vários caçadores. Eric é o coordenador da patrulha e conta que os cães são muito rápidos. em um ano e meio só essa equipe já pegou 19 caçadores. Se o suspeito não para o treinador dá a ordem e o cachorro avança. Muitas vezes o sinal vem do céu. Os abutres logo aparecem quando os caçadores matam um animal. Para evitar que a presença das aves denuncie a sua localização eles jogam veneno nas carcaças. Matam os abutres. A cadeia alimentar fica comprometida. Essas aves têm um papel muito importante na natureza. Comem os restos dos animais mortos limpando o ambiente. Por isso esse centro de proteção de animais ameaçados montou um restaurante só para eles. o que os outros bichos que vivem aqui não comem vem para este recife. Todos estão correndo perigo por causa da caça ao rinoceronte. É uma batalha diária. A vigilância também é feita a pé pelas Black Mambas um grupo só de mulheres da região. Elas procuram vestígios dos criminosos e verificam se as cercas eletrificadas estão firmes. Felícia mostra que muitos animais acabam se enroscando em arames como este pelo caminho. Elas já desmontaram muitas armadilhas. Quando o corte dos chifres é feito acima de certo ponto o animal nem sente e garante a Charlie gerente das Black Mambas mas quando é arrancado completamente é muito doloroso. Somos seres humanos diz Felícia muitas vezes sentimos medo mas precisamos lutar pelos animais. Nesta guerra contra a matança dos rinocerontes há locais secretos para onde são levados os sobreviventes. para chegarmos até aqui fomos obrigados a desligar a localização dos nossos celulares. O ponto de encontro foi informado depois de checar em nossos documentos e informações. Os vigilantes foram nos buscar no meio da estrada. Não permitiram gravar imagens no trajeto. Nem podemos mostrar o rosto dos guardas para preservar a identidade deles. Muitos vieram de países em guerra e têm experiência militar. Bem no meio da savana africana num local onde nós não podemos revelar cercado por segurança um orfanato para salvar os rinocerontes. São os pequenos que são encontrados na savana depois que as mães são mortas por caçadores. Chegam aqui bebês alimentados por mamadeiras vão crescendo depois voltam a viver na natureza. Alguns filhotes chegaram muito machucados. É o caso de Sofia. Ela estava só ao lado do corpo da mãe. Tinha apenas cinco meses e já estava sendo atacada pelas hienas quando foi resgatada. para cuidar dos ferimentos o veterinário aplica a anestesia geral. Mas é preciso que muitos voluntários façam força para carregá-la até a mata. Eles removem os curativos e limpam as feridas. Albertos explica que parte do tratamento é feito com mel de abelhas para acelerar o processo de cicatrização. que usamos de ame. Está dando certo. Em um mês já foi possível retirar as ataduras. Os guardas que encontraram Sofia ficaram admirados com a resistência dessa pequena grande heroína. Estas cercas guardam muitas histórias assim. Eu amo eles muito. Petronel criou um santuário para acolher rinocerontes órfãos. Tratamento VIP. Eu nunca vou ficar cansada. Ela diz que nunca vai se cansar de cuidar desses bebês, só que preferia que eles estivessem com suas mães. nós valorizamos os animais e é por causa deles que a maioria das pessoas vem até a África do Sul para ver de perto esses bichos que são ícones do país. Aqui três jovens rinocerontes pretos que é a espécie mais ameaçada. Chegaram bebês já estão adolescentes quando se tornarem adultos vão voltar a viver na natureza numa área protegida pela segurança. O tratador nos mostra que a diferença entre o rinoceronte branco e o preto não está na cor. É preciso ver o formato da boca para diferenciar. No preto ela é mais pontuda. Repare bem é diferente do rinoceronte branco. A comida é servida na hora certa. Normalmente eu não gosto de interferir alimentar animais pegar nos animais mas esse é um caso a parte essa fêmea que está aqui é um caso de sobrevivência é uma heroína tem mais? ela está tomando aqui a mamadeira e agora vai comer um pouquinho de capim também. Outro exemplo de recuperação é a Mila a mãe dela foi encontrada morta sem os chifres agora ela precisa ser aceita por esse grupo para aprender com os mais velhos o que é ser um rinoceronte. olha aí começa a aproximação os maiores já estão levantando e observando a Mila ela para olha e continua primeiro contato carinhoso as fêmeas são as que se aproximam mais agora ela sendo reconhecida pelo macho dominante desse grupo e fica ali convivendo com os mais velhos até toma liberdade fica passando o queixo no corpo daquela que está deitada não se enganem com essa cara de poucos amigos os rinocerontes sofrem se não estiverem em boa companhia quando estão sozinhos ficam deprimidos e param de se alimentar foi neste centro de recuperação para animais ameaçados que conhecemos uma dupla surpreendente onde a jovem rinoceronte vai a ovelha vai atrás como não tem outro rinoceronte por aqui decidiram fazer uma tentativa e apresentaram as duas desde então enzbe e a ovelha mili de seis anos são inseparáveis como aqui tem outros animais do topo da cadeia alimentar como o guepardo leopardo os leões o rinoceronte deve proteger a ovelha caso contrário ela teria sido o almoço dos leões a ovelha pode até parecer mais frágil mas é o rinoceronte que está correndo risco de extinção e pensar que eles já ocuparam boa parte de todo esse território vivos os rinocerontes valem muito mais frente a frente com os tubarões africanos nosso repórter se aventura num dos melhores pontos de mergulho do mundo voltamos estamos de frente para o oceano índico e neste ponto do litoral em alial show fica a porta de entrada para um lugar sagrado um recife submerso morada dos tubarões para chegar até o local exato deste mergulho é preciso enfrentar a arrebentação das ondas as instruções da tripulação são detalhadas comandante alerta já aconteceram alguns acidentes nesta travessia o local para onde vamos foi descoberto em 1849 quando uma embarcação escapou por pouco de uma colisão com os pontos mais altos dos recifes todo cuidado é pouco e lá vamos nós o piloto precisa ter muita experiência para passar pelas ondas sem virar o bote vencemos o primeiro obstáculo antes de chegar ao nosso destino vamos nos preparar para o primeiro mergulho eles vão jogar a isca aqui agora para atrair os tubarões dentro dessa bola tem peixe os tubarões já estão aqui ao lado do barco nós vamos encontrar várias espécies como cabeça chata o tigre galha preta mangona que é aquele que tem os dentes para fora e alguma possibilidade de ver o tubarão branco eles vivem aqui é muito raro aparecer mas nós vamos tentar ok? podemos ir? vamos lá Fábio estes tubarões são da espécie galha preta eles sentem o cheiro do peixe e logo se aproximam o oceanógrafo francês Jacques Cousteau escolheu este lugar como um dos dez melhores pontos do mundo para a observação da vida marinha o recife é formado por um banco de areia fossilizado serve de abrigo para várias espécies os cardunes dançam com o movimento da água mas esse balanço não impede que a tartaruga se alimente por ali ela não se incomoda com a nossa aproximação e não para de comer de volta ao barco temos que avançar mar adentro para chegar até a catedral nós vamos tentar encontrar agora os tubarões bangona aqueles que tem os dentes para fora mas são inofensivos vamos descendo daqui a pouco no grito de água quando ele grita aí o outro a gente pulou na água a aproximação é tranquila a catedral a catedral está a cinco quilômetros da costa encrustada neste recife que serve de abrigo para os tubarões e também para outras espécies marinhas e é muito bonito estamos no santuário dos tubarões este buraco no teto da catedral é como se fosse uma clarabóia a luz do dia passa por ali e chega até 30 metros de profundidade por todo o recife onde há fachos de luz os peixes ganham reflexos coloridos é como se houvesse vitrais no fundo do mar estes chegam a ficar prateados as formações rochosas nos protegem das fortes correntes submarinas e conseguimos nadar lado a lado com os tubarões o mangona engole ar na superfície para ajudar no equilíbrio do corpo quando está flutuando isso permite que eles esparem suavemente debaixo d'água sem ter que nadar vejam quantos tubarões entre os cartões aquele ali embaixo tenta acompanhar um peixe a oferta de comida garante essa aparente tranquilidade quando eu me aproximo um pouco mais o guia faz sinal para que eu me afaste a catedral é deles pode ser comparada a um anfiteatro onde os mergulhadores conseguem observar a vida marinha à vontade a temporada de acasalamento dos tubarões mais mangona está aberta entre agosto e novembro eles se reúnem por aqui nos arredores da catedral neste ponto do oceano está a maior colônia de reprodução desta espécie nos aproximamos da entrada de outra caverna e olha quem vem aí o mangona parece estar sempre de boca aberta com os dentes para fora uma fêmea de quase três metros vem me olhar bem de perto olho no olho é o meu primeiro contato com essa espécie todas as vezes em que me encontrei com tubarões pelo mundo afora ou no litoral brasileiro foram sempre encontros amigáveis no centenário de Mandela as cores e os ritmos dos bairros negros de Joanesburgo veja a seguir a música reverencia a carta da liberdade está lá a África do Sul pertence a quem nela vive negros e brancos ecos de um tempo nem tão distante e vem das ruas a dança que nasceu do Apartheid a política que vem da segregação entre negros e brancos é a Pantsula significa gingado do pato mas é muito mais do que isso é um símbolo de união e resistência o pesquisador conta que os negros não tinham permissão para escutar ou dançar as músicas dos brancos foi assim que surgiu a Pantsula uma dança de rua logo reúne muita gente em volta o pesquisador nos conta que quando se reuniam para beber as caixas de cerveja acabavam servindo para sentar ou dançar os mais novos já vão aprendendo a bailarina de 22 anos diz que não é só um modismo é uma dança que veio do tempo dos bisavós dela para a mama é paixão estilo de vida cultura ela sente muito orgulho a dança faz parte da identidade do povo africano há 100 anos nasceu aquele que faria história Nelson Mandela nem os 27 anos de prisão foram capazes de impedir a luta dele e do povo contra o apartheid Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul ganhou o prêmio Nobel da Paz do alto nem parece que os arredores de Joanesburgo guardam na memória tanta violência tanto sofrimento chegando mais perto vemos que as casas da época do apartheid ainda estão ali muitas famílias dividem o banheiro construído do lado de fora nesse cano sai a água para tomar banho o fim da segregação não acabou com todos os problemas de quem vive aqui durante o apartheid foram muitos os protestos e manifestações marcados pela violência o episódio mais sangrento ficou conhecido como o levante de Soweto em junho de 1976 essa foto praticamente mudou a história do apartheid quando ela foi divulgada o mundo percebeu que estavam matando crianças na África do Sul a reação internacional foi imediata e o apartheid não resistiu a pressão mundial foi tão forte que o governo racista acabou enfraquecendo até o apartheid ser banido na década de 1990 no dia em que estivemos aqui estavam celebrando o patrimônio cultural do país nas roupas dessas mulheres as cores e os desenhos de suas tribos elas falam dialetos diferentes são 11 línguas oficiais na África do Sul nesta igreja a oração numa só voz a igreja Regina Mundi é um marco importante na comunidade do Sueto era aqui que os jovens se refugiavam quando eram atacados pelas forças de repressão mesmo assim mais de 70 crianças foram mortas no final do apartheid a igreja servia como ponto de reconciliação onde brancos e negros negociavam a paz o canto que ouvimos é um hino à liberdade e ele continue forte símbolo da união dos sul-africanos o programa desta noite é o último deste ano e também o centésimo globo repórter do jornalista Francisco José no dia 28 Glória Maria e eu esperamos você na retrospectiva 2018 um ano que mudou o rumo da história tchau e até o próximo programa tchau